De regresso à sua ilha natal, após ter conquistado três medalhas, uma de ouro e duas de prata na Itália, no Gessolo 2021 Grand Prix, o atleta paralímpico Carlos Araújo foi hoje recebido em festa no aeroporto Cesarevora. Na comitiva de recepção, para além de moradores da sua zona, São Pedro, esteve também representante do governo. É desta forma que o atleta paralímpico Carlos Araújo, três vezes medalhado no Gessolo 2021 Grand Prix, que decorreu na Itália, é recebido junto do seu técnico e dirigente, por familiares, amigos e apoiantes, a chegada esta tarde no aeroporto internacional Cesarevora. É gratificante, nunca está a esperar, sentindo o avião, sentindo o povo grita em nome, e um arrepio de bico, pepe, cabeça, nunca tem palavra para explicar. Carlos Araújo, de 35 anos e de idade que é natural de São Vicente, da zona piscatória de São Pedro, revela que esta conquista foi extremamente difícil, já que ainda antes de viajar, sofreu três lesões na cidade da praia e nas competições para conseguir as medalhas, que ostenta com orgulho e satisfação. No primeiro dia, 400 metros, uma competição extremamente difícil, 400 metros e uma corrida de velocidade é mesmo cansativa, um fazer cabeça e com humildade não consegui entrar na medalha de prata. No segundo dia, um barco de 100 metros e não consegui prata, mas era ouro, tive um desvio na bloco, muito acosta e apanho um tombo, não consegui continuar, não alcanço a medalha de prata. A última competição é 200 metros, não sei, empolgação de dois medalhas, não quis alcançar aquela terceira medalha, não sei, estive forte, extremamente forte, 50 metros de curva, não senti aquela lesão, mesmo lesão, que as duas lesão, que eu senti. Não quis parar, não quis parar, não senti dirigente Alcindro Lopes, gritando que nunca pará, não consegui bater, saltar com uma pessoa, até chegar na meta. E foi aquela vitória, ela foi gratificante para mim, que me faziam naquele dia, e fui empreendedor. Carlos Araújo conquistou duas medalhas de prata e uma de ouro na prova dos 200 metros, conduzindo, deste modo, a bandeira de Cabo Verde para o pódio numa competição destinada à melhoria de desempenho dos atletas. É uma coisa que a mim me está a esperar há muito tempo, me está sem aquela, e foi idêntica, justo em cima, que me está a conseguir acontecer igual. É uma coisa de, há muito tempo, me tem muita coisa, sem minha mãe, então motivamos, sem minha mãe falamos isso, não acreditar, mesmo na competição, com as três lesões que eu tive, nunca desacreditado mesmo, não acreditar até fim, não consegui. E na qualidade de atleta paralímpico, Carlos Araújo é da categoria T47, amputação do membro superior, e conta ainda no seu palmarés com vários outros títulos. Parabéns ao atleta Carlos Araújo. Tchau. Tchau.